Parqueológico Filipão, dá jóia Fê, é nóis mano, pra que essa ai tio? Deixa colocar lá velho, pra neguinho que não conhece aqui o parqueológico, vai falar assim, vou lá porque eu vi o vídeo do Filipão Você lembra daquele filme do Zumba? Vai lá filha, calça ali Cuidado, vou virar aquele vinho na córnea Cuidado Chinelo é ruim Ele tá ligado Cuidado com chinelo Escorrega então Da hora hein mano Era muito bom ficar lá É, vai lá de novo Cuidado Quer explorar mais? Faz ai pra nós ver Eu não sei, eu nem Ah, quem não sabe se tava andando um cambalhoto, faz agora Cuidado Aí você tinha que vir de motinha Mini semáforo Quando eu vinha não tinha sem medo Como não? Isso aqui de semáforo? Sempre teve Saiu tendo um jornalzinho com a criança tava de vilotrol ai Ai não lembro Aí tinha um guarda de trânsito pra tirar foto ai Ele fica correndo lá pra ele ficar com chinelo Exclusivo pra idoso Perno Que dia Ele fica correndo não que você vai ter que ficar Que dia que a Zumba aqui meu irmão vai fazer Que sábado? Você quer que serve aqueles bons ali? Todo sábado das 8 às 9 Uma hora só Tinha que ser o dia inteiro pra todo mundo participar Rola Rola Você quer que serve aqueles bons ali? Rola aí o Zumba sábado Que? Das 8 às 9 Não vão vir aí sabadão Ali é um que nem um arco bancado Pra sentar um Aí quando tem alguma coisa ali no meio O que que faz lá? As Zumbas? Eu gosto quando tem que ter essa dúvida Vou ver esse aqui que tem Cuidado aí que isso ai ta caindo hein Já vou filmar um cê se eu der um rola aí Tem um pato ali ó Eu vi ali Bonito Cheirando tchola Aqui Fê que cê gosta Vamo vai lá Só tinham com a preguiça Cuidado Não é de dois em dois Parque ecológico Tinha ventinha crocodilo aqui Oi Aonde mano? Ali Tem sim Ali Lá de cima dá para ver Olha o pato saiu gente É pombo Ele vai atacar nós Vai atacar nós agora Vou até filmar e atacar nós A pessoa tem que sair correndo Isso é louco Nossa o pé do pato é muito estranho É para ele nadar Igualzinho perto da sua tia quando ela não faz Hahahaha Nossa que diabos Cabeçou a cabecinha Ô Paulo Vamos lá do outro lado Deve dar para ver melhor Tem o poço de guarda Pouco deve cair no buraco Poço de guarda principal Descebendo e tal Estão ensinando a não filmar Anacondra aqui pegando Felipe Escutou barulho e já sai correndo É só o primeiro a correr O que você acha Deve ter de lagarto aqui Lagarto O Filipão já ficou sinistro Aonde? Ué porque é cheio de mato Aonde eu não sei Várias linhas de pipa ali Eu quero ficar fazendo teste É uma tartaruga Cabecinha Ela mesmo Bem pequenininha nadando Ela pula lá Eu puxo você de volta O que você acha? Por que você não comprou uma tartaruga para você? Você está cheio de dinheiro na carteira de São Paulo Sul Olha ali Eu vi um pato pousando Tatu pousando? Ele tem ano? Tato Pato tio Não tatu Tatu não consegue voar O Filipão pira no parcológico Ele não tem nada para fazer O bagulho meio que parece que está abandonado Tinha uns coelhos aqui que a gente podia pegar Para dar uns rolês Nem uns coelhinhos que estão colando mais É uma tartaruga linda Aonde? Ali Ali mesmo Ai pequenininha também Fundou Fundou Ela ficou assustada Tem uma coisa se mexendo Nossa gente Eu não sabia que tinha tartaruga Tem uma coisa se mexendo aqui Eu nunca vi uma tartaruga Ah não tem a minha nada A cobra Pau Você não lembra que tinha tartaruga? Tartaruga eu nunca tinha visto Nossa Caralho bagulho é cheio de mato Nossa Nossa Formiguinhas carregando É Fica com o pé aí que você vai ver Pau Que belezinha Estão olhando da casinha delas Estão olhando da folha Olha o tubarão vindo ali Ai que belezinha Olha o fundo da cabeça Olha o fundo da cabeça Foi esse aqui ó O branco ó Olha lá toda a olha Que lindo as formiguinhas É põe a mão aí que você vai ver Já vai grudar uma no dedo Você não vai largar a mão assim Que lindo Vai sair gritando Nossa Eu já vi um carregando Eu já vi um carregando Eu já vi um carregando Dele Olha lá fia Haha Deu fuga Marvaz vai parar lá em cima da árvore Parece um urubu Nossa É fato Eu nem sabia que voava Cuidado Claro Firmeza total Passeio Nada a ver no parque ou loja Nossa que eu lá É um arrago profundo Meio que abandonado Nós Felipão causando no parquinho Vou chamar o ciclo daqui de dentro Desce aqui ó Uhum Uhum Que louco hein mano Vem que correr pra você Não eu não quero Você dá um mortal véi Eu só ia ver se eu consegui Aqui ó Esse aqui você consegue Faz agora ó Barra sobe O bracinho só Eu não consigo Ô louco mano Você é fortão Pula então Pula então Para não sair fora Calma Eu vou deixar do cotô Baguinho de novo Vamos lá Ah eee Demorou é nóis Finalizando o vídeo aqui ó Saída do parque oblote Eu já não vou ficar com isso. Eu já não vou ficar com isso.